Veja só, todo esse conteúdo do Paradigma, todos esses textos, todos esses áudios, todos esses vídeos, todos esses filmes que nós vamos indicando aí pra vocês, eles visam tão somente criar a desidentificação pessoal com tudo que tá postulado, por tudo que foi postulado aí na sua história pessoal, ou que ainda tá sendo postulado pela sociedade, pela cultura, de que aquilo é o essencial pra sua existência. Que é essencial pra você saber o que é liberdade, felicidade e amor. Mas tudo que é postulado pela sociedade e tudo que foi postulado pela sua história pessoal, fica muito fácil de você perceber que era efêmero e que é efêmero, que é transitório, que não tem a possibilidade de brindar você com a verdadeira liberdade do espírito humano. Então veja, nós podemos pegar aqui como exemplo, até pra facilitar essa nossa conversação, o filme, o Teorema Zero. É muito interessante a gente já pegar até o título do filme aí, né? Teorema Zero, ou seja, é todo um trabalho que visa levar você a um ponto zero de identificação. Em que você vai percebendo nem isso e nem isso, nem isso e nem aquilo, nem isso e nem aquilo, pode me brindar com a verdadeira liberdade do espírito, da mente, sei lá o nome que você quiser dar pra isso. Nada disso pode trazer esse preenchimento que é pleno, que não é transitório, que não é condicionado a qualquer temperança. Então você vê, naquele filme mesmo, você já tem um personagem careca, você já deve ter visto que nos arquétipos do cristianismo, os cabelos são muito ligados como um arquétipo de ligação a um estado superior de consciência. Então ali o cara já tá careca, né velho? Ele tá careca de qualquer identificação aí com o que a sociedade coloca. Ele já não se identifica nem mais com o trabalho dele. Ele acha um porre tudo. Festa ele acha um porre. Ele vê todo o absurdo dos condicionamentos, das propagandas, da cultura, ele vê tudo isso. E esse observador, ele já teve uma ligação, ele já teve um contato, ele já teve um vislumbre com essa exata e incondicionada realidade última. Essa realidade que não é pessoal, que não tem identificação pessoal com nada. Ou seja, essa realidade que é transpessoal, que transpassa todos os cacuetes da pessoalidade, que transpassa todos os cacuetes do observador. Ele já teve isso, mas ele ainda acha que ele tem que fazer alguma coisa pra achar a equação certa, pra achar a fórmula certa, pra achar a sistematização certa que vai levar ele a ter novamente aquele contato. E quanto mais ele tenta compreender ou realizar isso, mais ele se frustra. Mais ele se frustra. E aí ele vai se frustrando tanto e vai chegando num ponto de nada tão grande que ele não aguenta e acaba tendo a identificação com os impulsos emotivos reativos que lá no caso do filme se dá com a identificação com a busca de preenchimento numa relação afeto-sexual. Ele entrando nos sites de relacionamento, algo muito semelhante ao que acontece na atualidade. E ali ele tendo toda uma recaída. É até interessante que na hora que ele vai pra isso, ele bota uma roupa de bobo da corte. Deixando bem claro a imaturidade do observador quando ele se entrega pra identificação com esses impulsos emotivos reativos escapistas. Que só dão uma distância maior pra esse estado de vacuidade de ação do observador, na qual pode-se dar o rompimento com esse observador e se manifestar aquilo que realmente somos. A nossa exata e incondicionada natureza última. Psicologicamente autossuficiente. Certo? Livre do tempo, livre de espaço, livre de toda necessidade de identificação. Livre de toda conceitualização. Livre de qualquer imagem. Ali naquele filme deixa bem claro uma coisa que você já deve estar percebendo no seu próprio movimento. Que por mais que você se esforce, que por mais que você busque, que por mais que você busque doações psicológicas de terceiros pra tentar ter uma compreensão do que é preciso ser feito pra realizar isso que já é você, Enquanto não tem o cessar de tudo isso, você permanece como o ator do filme, de pijama. Tá sonhando ainda. Tá sonhando que você precisa fazer alguma coisa pra apresentar isso que já é você. Na sua natureza incondicionada, na sua realidade última. Então é muito interessante que naquele filme lá, mostra que só na hora que ele senta e larga lá o... Ele tá com um martelinho na mão. Na hora que ele larga o martelo, e é interessante, eu trago uma outra cena de um outro filme, o filme Revolver. Ele entra no elevador com o revólver na mão. Só quando ele solta o revólver, e no teorema zero, na hora que ele solta o martelo, é que algo além do observador, que é ele mesmo, em sua exata natureza, se manifesta. E aí acaba toda a projeção, toda a imagem, toda a conceitualização, toda a forma de identificação. E ali é um abandono completo do observador nessa natureza que é o nada. E que pro ego é algo extremamente assustador. Pra pessoalidade, esse nada é totalmente assustador. O falecido confrade Nayang falava pra gente lá. O ego, ele não consegue ver lucro nisso. Ele só vê prejuízo. O ego só vê prejuízo nesse nada. Ele não consegue fazer experiência do nada. Se ocorrer experiência do nada, há o saber que é o tudo. Fora disso, permanece a ilusão de um esforço, de um fazer, de um se ajustar, de um buscar, de um questionar, que só sustenta uma ilusória distância, um ilusório distanciamento disso que já somos em nossa exata natureza.